O programa Festas e Eventos TV foi até o Prêmio Blink de Criação de 2018 e agora você confere junto comigo quem foram os vencedores. O Prêmio Blink de Criação para a Rádio é um marco no reconhecimento à produção radiofônica brasileira na última década. Idealizado pela Blink 102, a cerimônia valoriza os profissionais de comunicação. Para nós é uma alegria muito grande esse prêmio desse ano, porque é alegria dupla. Além da gente celebrar a criação, nós tivemos o privilégio de celebrar o Dia do Mídia e aí integrar a criação e o mídia que faz o dia a dia do rádio, que faz a Blink ter o Blink mais criativo e de melhor resultado do mercado. Então o Prêmio Blink esse ano foi uma celebração do trabalho dos mídias junto com a criação. E é isso que transforma o mundo, trabalho e criatividade. Atualmente realizado com a ambientação de uma festa inovadora inesquecível, o evento já teve cinco edições e conta com quatro categorias. Na categoria institucional, o prêmio foi para a agência impulsar e o cliente escola elevar. A gente como anunciante, a gente sempre visa a rádio e tem um impacto muito grande aqui em Campo Grande. E o processo de criação foi bem interessante, a gente trabalhou bastante para fazer uma boa criação e com certeza foi um grande privilégio receber esse prêmio da Rádio Blink. A gente vem trabalhando para acontecer isso mesmo, para ganhar prêmio. Graças a Deus a gente vem conseguindo ganhar alguns prêmios e é isso. Na categoria varejo, quem levou foi o Shopping Campo Grande e a agência MV Comunicações, com spot Temporada Gourmet. E agradeço muito, parabenizo a Rádio Blink pela oportunidade e pelo evento. Muito obrigado e é um orgulho estar aqui. Já a categoria órgão públicos, a agência Arte Traço com a peça Chega e Faz do cliente Senac foi a vencedora. Essa campanha Chega e Faz foi muito importante para Arte Traço. A gente tentou deixar ela com a cara do Senac, que foi jovem e foi a cara do Senac. Porque o Senac é Chega e Faz, ele tem esse imediatismo, os cursos são acessíveis. Então, o Chega e Faz foi muito importante. Nós ficamos muito honrados e felizes de receber esse prêmio. Nós estamos muito felizes pela parceria do cliente que comprou a nossa ideia do Chega e Faz. Sejam experientes ou os que estão começando, as boas ideias são sempre valorizadas. No prêmio universitário, as acadêmicas Ana Flávia e Larissa Beatriz, as acadêmicas da UCDB, se divertiram na criação. Foi muito legal poder criar essa peça. O tema era Brink Play e a gente tinha que falar sobre as novas funcionalidades da Brink. E foi uma coisa muito gostosa. A gente escolheu um rap, que é uma coisa mais jovem. E foi uma coisa muito gostosa de trabalhar. Não foi algo penoso, assim. A gente fica muito feliz de saber que aquilo que a gente está produzindo ainda na universidade está valendo dentro do mercado. Já está concorrendo e já está no nível do mercado publicitário. E a gente fica muito feliz de trazer o prêmio para o CDB, para o curso de publicidade e propaganda. E porque a gente está iniciando ainda no mercado e já está conseguindo mostrar aquilo que a gente sabe fazer, que a gente está aprendendo a fazer. Música A Brink aproveitou a oportunidade para valorizar não somente os criativos, mas também o Mídia, que é o profissional que utiliza estratégias para escolher os melhores meios e os melhores veículos para a divulgação de uma campanha publicitária. O Mídia está sempre aí, né, batalhando com o mapa, cuidando da verba do cliente, debruçado em cima do mapa. E aí a gente pensou em unir isso, né, a criatividade, com a criatividade de um bom mapa, né, porque não adianta ter um bom esporte sem um mapa técnico, né. Música Três profissionais foram escolhidos para representar a categoria nessa homenagem. A gente chamou a Dilma, a Dilma tem uma história incrível aqui em Campo Grande, trabalhou muitos anos na arte traço, a Dora, a Dora é uma pessoa muito conhecida, representando todas as mulheres, e o Tiago Pena, o Tiago também muito atuante, conhecido, para representar os homens mídias, né. Esse ano, a premiação contou com 22 agências, mais de 180 peças e 4 universidades participando. E no destaque da noite, que estava concorrendo a uma viagem para o Vale do Silício, o prêmio Grand Prix foi para a agência MV Comunicações e Shopping Campo Grande. Vocês gostaram do prêmio Blink de Criação? Ano que vem tem muito mais e vocês não podem perder. Se você gosta de assistir o programa Festas e Eventos TV, não deixe de assistir os nossos vídeos. Siga a gente nas nossas redes sociais. Festas e Eventos Festas e Eventos Tchau!